Alguns inscritos têm me perguntado quais são as melhores farms para se fazer dentro da rede da BSC. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 farms que eu recomendo que você faça e que tenha um risco médio. Lembrando que recomendo é uma palavra bem complicada, então não vamos usar essa palavra. Vamos dizer que eu estou sugerindo ou te dando uma sugestão, cabe a você decidir se vale ou não a pena você investir. Lembre-se, 90% ou 4 dessas farms têm um risco médio, ou seja, é um alto risco se tratando de criptomoedas. No caso da primeira opção que eu vou recomendar para vocês, a opção mais segura que você vai encontrar dentro da rede da BSC. E se você dá prioridade para a segurança, sim, essa farm aqui na PancakeSwap de cake com BNB com rendimento APR baixo de 52% é uma excelente opção para você. Você pode dormir tranquilo, sossegado, que você não vai ter problemas aqui, dificilmente você vai ter problemas com a PancakeSwap. Neste caso, vai de cake com BNB, outro detalhe interessante é que a perda impermanente vai ser mínima, cake e BNB, geralmente a cotação deles oscila junto com o mercado, e isso é muito positivo. Agora vamos melhorar um pouquinho esse rendimento, aumentar um pouco o risco e vamos falar da Postum, um projeto que chegou aqui no canal há pouco tempo. E, pessoal, eu tenho certeza absoluta que quem entrou, quando eu trouxe a dica lá no Instagram, mais do que dobrou o seu capital, somente fazendo a colheita. Eu tenho certeza absoluta porque eu também faço esse farm desde antes ainda de trazer a dica para vocês. Então, depois que eu entrei e trouxe o vídeo para vocês, eu comprei esse token a pouco mais de um dólar. Neste momento, ele também dobrou o meu capital investido, sem contar as vendas e colheita do farm que eu faço todos os dias. Fantástico! Mas o risco aqui, ele é alto, certo? Nós temos aqui 1.300% ainda de APR, um altíssimo APR. Fique de olho na perda impermanente no par com BUSD. Outro projetinho que eu quero recomendar para vocês é a paçoca. Não recomendar, né? Conforme eu falei para vocês, recomendar é complicado, mas sugerir. Cabe a você decidir no par paçoca com WBNB, composição automática e um APR de 397%. E um API de 5.161%. Sim, você não leu errado. É um excelente API porque tem composição automática, tu tem um espetacular rendimento nessa farm aqui. Pessoal, não se preocupe, eu sei que o vídeo está rápido, esse é o intuito do vídeo, ser um vídeo rápido, trazendo as dicas direto ao ponto para vocês. No primeiro comentário fixo, vai ter um link com um vídeo de apresentação para cada um desses projetos aqui. Aí você assiste e tira de vez as suas conclusões, se vale ou não a pena participar, combinado? Vamos lá, mais uma sugestão para vocês, Panqueque Rune. Pessoal, desde que eu entrei aqui e não faz muitos dias, dobrou também o meu capital de investimento, sem contar o ganhozinho do farm. Eu entrei com pouco mais de 300 dólares, no momento tenho 702. Um rendimento também APR de 335%, um rendimento excelente de um projetinho que está crescendo demais, acompanhando o movimento do mercado, mas crescendo acima dele nos últimos dias. Outra sugestão vem da Biswap, um projeto já mais antigo, que tem uma certa confiabilidade já. Muita gente não gosta desse projeto, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas aqui uma sugestão de farm para vocês, o SDT com BSW. Lembrando que nos últimos dias a Biswap tem praticamente mais do que dobrado seu valor no mercado, e segundo eles vem uma parceria muito, muito forte aí com a grande empresa, e neste caso a tendência é que o preço continue a subir. Essa farm com rendimento de 226% é uma ótima opção para vocês fazerem. E por último lugar vamos falar da 3DFI no Parcid com BUSD. A 3DFI corrigiu e corrigiu bem no mercado. Absolutamente normal pessoal, tokens jovens, altcoins, quando o mercado corrige em geral elas tendem a sofrer mais, e tendem também, alguns projetos tendem a subir mais devagar. Por quê? Porque muitas das pessoas acabam vendendo esses tokens, por serem tokens mais jovens, para se preparar para comprar um Bitcoin, para comprar um Ethereum num preço melhor, certo? Então isso aqui é absolutamente normal o que acontece com esses projetos. O Parcid com BUSD, para mim é uma ótima opção de um projeto que pode decolar e crescer ainda mais do que já vem crescendo. Pessoal, essas são os 5 dicas, eu sei que tem muito mais farm, mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe, que em breve vai chegar o vídeo também dos melhores staking para fazer. Então curta e compartilhe esse vídeo, deixa seu comentário, e a gente se vê no próximo vídeo, é claro, se você não é inscrito já sabe, né amigo? Se inscreve no canal para você acompanhar os próximos vídeos que vai chegando e até mais!